Ataque! Poético! Ataque! Aferradores! Abra seu coração! Recado ao Estado, 20 de junho de 2013, lembra? Portando o pinho sol e uma garrafa de água sanitária, mais um irmão forjado nessa sua guerra diária. Suas missões nas favelas nunca foram contra drogas, que entre o seu bolso de dinheiro, são gastos e mais gastos, até empréstimos estrangeiros pra fazer operação. Vai tudo contra o preto, não investe na educação e a favela. Ainda é senzala, é? É? Ah, duvido! Se nos juntarmos de verdade, faremos até ter medo da vida. Liberem o acesso pro GPS e a câmera da viatura. O forjaram pela segunda vez só pra reter o alvará de soltura? O ameaçaram de estupro. Esse terrorzinho prático, psicológico. Tudo porque Rafael não tinha planta do tráfico. É lógico, moleque não é bandido. Pensa comigo, se fosse um de seus sobrinhos. Ah, mas é claro, ia acontecer igual aconteceu com a Sininho. Só deixa ver esse seu cinismo. Ainda falam que não há racismo nessas corporações fascistas. Chega de mortes nas favelas. Basta dessas prisões racistas. Se eu desse uma primeira praga, favela não se cala. Pela liberdade de Rafael Braga. Uou! 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 Tchau, tchau.